Oi, coisa mais linda, olha. Isso é que é amor. Ai, meu Deus do céu, Prit, gente, olha que coisa mais linda, é enorme, tá aí. Meu Deus do céu. Mãe, eu acho que eu tô falando de sentimento. Eu também tô falando de sentimento que eu tenho pelo meu dinheiro. Gente, eu tô tão apaixonada nesse LED, que eu era capaz de ter parado o moci pra fazer amor com o LED. Só pra ficar piscando por dentro, igual vagalume piscando a bundinha. Ei, o que é isso? O que é que foi? Dá que ciúme, mocia? Que ciúme? Que ciúme? Eu tô falando dessa televisão enorme aqui. Sim, é linda, não é? Maravilhoso, deve ter sido o preço dela. Pô, Graça, onde é que você conseguiu dinheiro pra comprar mais um eletro doméstico aqui pra casa? Daqui a pouco a gente vai morar lá em cima, na laje, porque não vai ter espaço aqui, não é? Eu trabalho pra quê, mocia? Trabalho? Você só sabe pedir. Eu estou pedindo agora, porque com essa dificuldade o pessoal tá ficando educado, aí deixa eu jogar lata no chão, não tem que catar. Isso é enganação. Ah, é? E os políticos fazem o quê? Eles pedem dinheiro pra o quê? Pra comprar avião, fazendo, eu não posso pedir pra comprar TV? Agora eu quero saber se você viver com dinheiro da pedinte, da cachaça, se isso não é enganação. Não, não. Eu fui arranjar emprego, mas eu não consegui, aí tomei uma pra relaxar. Tem direito. Ah, tem direito, sim, tem direito. Eu vou relaxar. Falando de emprego, é hoje, hein, Brite? É hoje que é o primeiro dia do Maico, que ele vai fazer aquele negócio da repórter da comunidade. Aí eu aproveitei, falei, é, tô precisando de uma televisão mais grande, vou juntar o futebol agradável, pronto. Dessa vez tu acertou o ditado, e mesmo errando, e mesmo errando. Agora tem que dar um jeito nesse menino, porque ele não sabe o que ele quer. Cada dia é um emprego diferente. Pelo menos tá tentando, né, moci? E você? Que cada dia não tem emprego nenhum, né? Ó, meu amigo, que eu saio. Mas ninguém precisa comprar TV de plasma, não é verdade? Plasma não. De LCD, Full HD, com azeite D&D, que a Baiana batizou. Sabe por que eu bebo quando você reclama? Eu bebo pra esquecer os problemas. Que problema? Que tu fica o dia inteiro com essa bunda sentada, moci? Mãe, mãe, pô, mas não fala assim, cara, de que que ele saiu pra procurar emprego? Então fala pra ele que emprego não tá dando copo de cachaça. Que ele procurou no lugar errado. Eu, sinceramente. Faça a cara não, tá bom. Eu vou pegar aqui um óculos 3D, pra te fazer uma alegria. Olha só, moci, dá mó onda, óculos 3D, vê só. Eu vou ver, cara. Caralho! Eu não faço nem rica, eu tô com incontinência, me pingo todo. Olha lá o chifangé fazendo amor. Caramba, caramba, o macaca tá bem servido, hein? Já eu com essa miséria, né, macia? Olha, pra mim chega, tá bom? Pra mim chega, toma, toma. Pra mim chega, mas eu não via mais. Tá bom. Ó, mãe, caras que já parei contigo. Tu tá com essa tosse já tem um tempo, ó, tu tem que ir no médico. Pega médico. Quem que vai pra médico? Ficar uma hora na fila do SUS, pra chegar lá no final, o médico falar a virose. Se eu falar, tu pega a virose, tu enfia no teu... Ó. Cara, mãe. E nem não tive dinheiro pra pagar plano de saúde, não, British. Tô com dinheiro, não. Ah, não teve pro plano de saúde. Agora, pra comprar televisão, você tinha dinheiro, não é? Prioridade, tá? Prioridade. Eu aproveitar, fazer a doação amanhã. Vai doar sangue, mãe? Que lindo. Não, vou doar meu pulmão. Vai, lindo ainda. Você tá louca. Você tá louca. Vai doar o pulmão. A gente precisa do pulmão. Por isso que eu vou doar um. Essa televisão eu comprei graças a isso, macia. Que eu vi uma... Não é falar pros outros, que é errado. É uma clínica clandestina. Que eles compram órgão. Aí eu vou vender meu pulmão. Aí eu não sei. Falar que ia pagar 450, 500 e 2. Isso é perigoso. Que perigoso, macia. Que perigoso que a gente falar de dar uma garantia. Se o pulmão não tiver bom, eles devolvem. Senhor, eu quero parar de beber. Mas com essas coisas que acontecem aqui em casa, eu vou encher a cara. Tá falando aí de mim? Não, porque se tiver falando, não tá perdendo seu tempo, né? Eu normalmente vi aí e você chega... Mas como é que eu não me vi uma assim? Eu sei muito bem o espaço que eu ocupo no universo, entendeu? Olha demais. Tô muito satisfeita com o meu corpo, com o meu peso. Não preciso da tua opinião, não. E não lhe deu satisfações com relação ao meu peso e nem com relação à minha sexualidade, entendeu? Isso só cabe a mim mesma. Claro. Mas nem... É por essas e outras aqui que tem aqui em casa, essas maluquices, é que eu vou beber. Eu vou encher o porto. Ah, vai beber, vai. Você vai pra rua, eu vou beber. Novidade. Só tem novo, vai beber. Vai beber, vai beber. Mais uma aquisição, não é não, mãe? Mais uma aquisição supérflua, entendeu? Baseada em materialismo e consumismo exacerbado ao qual estamos mergulhados. Não é verdade? Você tá falando comigo? Claro. Então você traduz para o brasileiro, que eu não entendi o que você falou. Tô falando dessa televisão. Essa televisão que eu comprei, comprei com o meu diante, não tem nada que ver com isso. Porque eu coisei meu pulmão... Oi? Não falei nada. Oi? É, eu comprei com o meu diante. Ô, Marraia. Acabou. Ah, ela vai vender um pulmão. Oi? Tu tinha que doar tua língua. Cara, o que foi a senhora que parou que o companheiro ia vender com o dinheiro do pulmão que eu ia pagar pra senhora? E tu tá filha da Geralda agora? Não ia falar nada. Fofoquei, era? Não ia falar nada. Eu não sei se te contaram ou não, mãe, mas você precisa do pulmão. Eu não sei se te contaram ou não, que nós temos dois. Você também tem dois ouvidos, né? Mas não precisa doar um, né? Eu devia doar os dois pra não ter que te escutar. Olha aqui, Marraia. O pulmão é meu, Marraia. Eu faço com o meu pulmão. O que eu bem entendo é o meu corpo, é as minhas... Regra. Obrigada. Tá bom? Você que deveria doar teu útero, não tá usando? Não sei por quê, eu quero ter um banho de filho. Um banho de filho? Muitos filhos quero ter. Eu entendo. Olha, vocês estão fazendo uma confusão na minha cabeça já, hein? Ué, inseminação, posso adotar, tem tanta gente sobrando aí no mundo. O que é isso? Na minha época era assim, homem que é homem, fica com homem. A mulher que é mulher, fica com a mulher. Não tinha assim, vai virar a mulher, vai virar a mulher, vai virar... Ai, mas ó, não. Ah, porque na tua época era lá em Colinha, né? Na tua época era ali, ó. Não, até hoje isso daqui ainda rola. Mas sou eu que quero trocar pulmão por televisão? Não, quem é que é esquisito aqui? Quem é que é doente aqui? Não sou eu, não. Desculpa, eu errei. Tô errada, tá bom. Quiser gerar um filho no útero da mamãe? Ahn. Pode. Porque a mamãe já é mais fácil de sair, porque já tá laciada. O meu penúltimo filho, viu? Falei lá com o médico, falei, oi, falou assim, oi, dona Graça, ele era grosso. Quando ele fez, apertou minha mão, reverberou, fez aqui, aí fez um break. Caiu na hora. Aí eu que não sou boba, peguei, né? Tinha ali do artigo de amamentação, já garanti, ó. Olha, gente, a vida pra mim não tem mais sentido. Eu não mereço viver. Um homem sem trabalho é como um carro sem motor. É como um copo sem cachaça. Chato, mocita, chato. Entrou numa hora errada. Estou entrando. Por que você está chorando, Brite? Eu sei, tá todo mundo chorando, chorando. Olha aqui, Brite, para de bobeira, que estão chorando porque estão desempregados. E tu nunca vai viver isso, por causa da tua limitação. Entendi. É claro que toda empresa, qualquer romo, tem um mínimo de quesito estético. E você está, que é aqui, né? O quesito. Aí você está aqui. É crosta terrestre. Eu vou estudar, tá, mãe? Eu vou pegar diploma, eu vou trabalhar. Para com isso. Para com essa mania de querer ter diploma, de carteira assinada, porque carteira assinada agora é uma bosta. Cada vez que tu respira, te descontam uma coisa. Tá bom? Tem que ficar com a mamãe, que a mamãe te dá futuro. Não vou. Eu vou trabalhar de carteira assinada. Então vai se aposentar com 100 anos. O que é isso aí que está todo mundo chorando igual a mulherzinha? O que é isso aí? Acabou a internet de novo? Não, a gente está em desemprego. Estão sem trabalho. Mas estão sem trabalho? Eu vou tratar de arrumar, porque a bigail está de folga. Vai todo mundo fazer faxina. Minha mãe estava pensando aqui. Acho bem que tu estava com razão. Vou ver esse negócio de carteira assinada. Carteira de quê? Eu posso comprar a carteira que eu quiser, na cor que eu quiser, a carteira que eu não engordo de azul, entendeu? Eu compro, eu vou lá e eu mesmo assino. Ai, eu estou tão abalado com toda essa história da entrevista que eu estou com cabeça para nada, sabe? Não, mas é como a faxina dá uma relaxada, entendeu? Faz bem para o corpo, a mente. Então você devia fazer três faxinas ao mesmo tempo, assim, só para ver se dá uma melhorada no consumo. Eu não preciso disso, não, tá? Eu sou sem filtro. Aliás, a minha forma de relaxar é outra. É em dupla, trio. Aliás, eu estou indo relaxar na casa de uma amiga agora, tá? Ô, mana. Essa barra. O quê? Tu podia me levar, cara, de que eu queria relaxar um pouco. Ô, Brite, vai dar não. Eu fico ali no cantinho só observando, pegando as coisas. Tem que nascer já sabendo já, Brice, tá bom? Fui. Vou lá, pelo amor de... Amaral. Quer saber? Vou ir lá dentro procurar umas carteiras na internet para eu comprar. Vai. Para de palhaçada fingir que está roncando, tá? Dá para ver que está fingindo. E como é que você descobriu? Eu não sei. Eu durmo contigo. Quando tu está dormindo mesmo, eu ronco. Parece até um porco cosmático. Mas você também ronca. Eu ronco dentro do território do meu quarto. Agora você passa pela comunidade. Tu lembra aquele dia que está roncando? Mandaram tiro aqui para dentro. Choram que era tiro que estava mandando. Quer saber de uma coisa? Eu vou dormir no quarto. Mas sabe o que acontece lá no quarto? Ninguém vai no meu ouvido ou não grita na minha cabeça. Eu vou dormir. Então vai, Maci, dormir. Tem que ter paciência com você dentro dessa casa. Tem que ter paciência. É o que eu digo. Aqui, a Valência começa.